O milénio acabar, pouco amor anda no ar, meu Deus Cada vez mais solidão, mais distância entre irmãos, tu e eu Cresce em nós separação, de cor ou religião, porquê? Se nascemos tão iguais, não és menos, nem eu mais, não vês? Somos filhos de um só Deus, o que é meu também é teu, é nosso As diferenças são normais, só não podem ser fatais ao próximo Não dá pra viver assim, eu aqui e tu ali tão sós Estarmos de costas voltadas em vez de andar de mãos dadas, todos lá De mãos dadas o rico e o pobre, de mãos dadas o branco e o negro De mãos dadas velhinhos, crianças, de todas as raças e todos os crevos De mãos dadas quero ver o mundo, de mãos dadas num dia melhor De mãos dadas no mesmo oração, tendo em cada mão um pedaço de amor O milênio acabar, pouca amor anda no ar, meu Deus Cada vez mais solidão, mais distância entre irmãos, tu e eu Não dá pra viver assim, eu aqui e tu ali tão sós Estarmos de costas voltadas em vez de andar de mãos dadas, todos nós De mãos dadas o rico e o pobre, de mãos dadas o branco e o negro De mãos dadas velhinhos, crianças, de todas as raças e todos os crevos De mãos dadas quero ver o mundo, de mãos dadas num dia melhor De mãos dadas na mesma oração, tendo em cada mão um pedaço de amor De mãos dadas o rico e o pobre, de mãos dadas o branco e o negro De mãos dadas velhinhos, crianças, de todas as raças e todos os crevos De mãos dadas quero ver o mundo, de mãos dadas num dia melhor De mãos dadas na mesma oração, tendo em cada mão um pedaço de amor De mãos dadas o rico e o pobre, de mãos dadas o branco e o negro De mãos dadas velhinhos, crianças, de todas as raças e todos os crevos Aplausos 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 Aplausos